Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplink Season. Hoje vamos entrar no mundo da gastronomia japonesa, naquela que é a explicação de como se joga este Ramen Inc. Não saiam daí! Bem, antes de pegarmos aqui as regras deste jogo, nada melhor explicarmos o conceito de estar por trás de Ramen Inc. Um jogo criado por Daryl Show para a Jumbo D7, onde vamos representar um chefe com o objetivo de cumprir determinados pedidos. O setup e as regras são bastante simples, como vamos ver já de seguida. Aqui em cima da mesa eu tenho quase preparado um setup para 3 jogadores. E da forma que isto vai funcionar, vamos atribuir uma folha a cada pessoa e também um lápis. Aqui ao centro vamos colocar a tampa do jogo. Como podem ver, temos aqui a tampa e no verso da tampa temos um género de tabuleiro com a indicação dos 8 pedidos que vão estar aqui ativos neste jogo. Esta caixa vem então, desculpem, a tampa vem então para aqui e agora à volta, fazendo coincidir um número com uma carta, vamos colocar 8 cartas de pedido. Que são estas que têm aqui este fundo em madeira. Vamos colocar então aqui 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e aqui o 8. Olhando para aqui, vamos ter os 8 pedidos distribuídos e alguns têm determinadas cores. Portanto, vão sempre coincidir com as cores e a distribuição que estão aqui assinaladas. As restantes cartas de pedido são então descartadas e não vão ser mais utilizadas nesta ronda. Por fim, temos as cartas de ingredientes, que são estas que têm aqui o verso em tons de ardósia, estão meio acinzentados, meio azulados. E vamos colocar aqui as cartas, de forma a que todos os jogadores as possam ver. E com isto temos então o setup terminado. Passando para as regras, estas não vão ser nada complicadas. E porquê? Porque primeiro ele é um flip and write, ou seja, vamos voltar e escolher cartas para depois apontar aqui os resultados. E depois porque ele é um jogo bastante familiar, ou seja, é extremamente acessível para todo o tipo de públicos. Como é que isto vai então funcionar o turno do jogador? Vamos imaginar que este é o jogador inicial, ou seja, a última pessoa a ter comido comida japonesa ou a ter ido aqui à dispensa. E vamos colocar em cima da mesa o número de cartas igual ao número de jogadores mais 1. Como tenho uma partida com 3, vou então colocar 4 cartas em cima da mesa. Portanto, 1, 2, 3, 4. E agora de que forma é que isto vai funcionar? Primeiro, temos, como podem ver, 2 tipos de cartas. Estas aqui com o fundo, desculpem, com a mesa em tons de madeira. São cartas que só têm 2 ingredientes. E temos estas aqui com a mesa no género de ardósia ou marva, onde temos aqui 3 ingredientes. E elas vão ter então 2, vão ter então regras de colocação distintas. As que têm aqui este fundo em madeira têm que ser, obrigatoriamente, os 2 ingredientes colocados em tigelas distintas. E podem estar ou não adjacentes. Estas aqui, vamos ter que colocar os 3 ingredientes em tigelas distintas. Portanto, cada um numa tigela. Sendo que, obrigatoriamente, as tigelas têm que estar adjacentes entre si. A ordem pela qual colocamos os ingredientes não é preciso ser esta. Nós é que escolhemos quais é que queremos colocar em que tigelas. Mas as 3 tigelas, obrigatoriamente, têm que estar adjacentes. Portanto, vamos então começar a escolher. Vamos imaginar que comece então este jogador e ele vai colocar esta carta para si. Este jogador decide ser mais arrojado e escolhe esta. E, por último, aquele jogador vai escolher, por exemplo, esta. E, como podem ver, sobra então uma carta. O que é que vai acontecer? Porque, depois de terem feito a colocação destes ingredientes, todos os jogadores vão ter que, adicionalmente, colocar os ingredientes da carta que sobrou. Ok? Vamos então começar por este jogador e olhando aqui para os diferentes pedidos. Qual é o objetivo deste jogo? Que a respectiva taça cumpra o objetivo que está assinalado aqui nas cartas, de forma a que eu consiga pontuar. Como eu disse, é um jogo que dura 6 rondas. Portanto, ele é muito, muito rápido. Eu olho aqui um bocadinho para os diferentes pedidos. Eu já explico o que é que cada um faz. Eu vou, então, colocar aqui. Como tenho um ovo para colocar, decido colocá-lo aqui. E o ovo, vocês fazem uma bola e depois outra lá dentro. E vou colocar aquele que tem ali aqueles biquinhos. Vou colocá-lo, por exemplo, aqui. Ok? Vou fazer aqui estes biquinhos. E já sei que eu coloquei, então, aquele ingrediente. Vamos a este jogador. Já sabem, ele tem três ingredientes para pôr, mas obrigatoriamente eles têm que estar adjacentes. E ele até tem uma boa jogada. Vai colocar, então, no 6. Vai colocar esta... Esta parece, tipo, uma estrelinha. Portanto, faz assim. No 7 vai colocar a carne. E a carne vocês fazem um D com tracinhos. E, por fim, vai colocar no 8 a alga. Que é, na prática, um retângulo. Ok? Este jogador, o que é que ele tem para fazer? Ele decide colocar... Ele decide colocar, por exemplo, a estrelinha aqui. E decide colocar a carne no 4. Ok? Estas cartas são, então, descartadas. Vão para uma pilha de descarte, que vai ficar aqui. E todos os jogadores ainda têm, adicionalmente, que colocar estas. Portanto, este decide colocar o quê? Ele decide colocar esta carta no número 1. Aqui. E ainda pode colocar um ovo. Que, por acaso, ele até decide colocar no número 2. Este jogador decide fazer o quê? Ele decide, por exemplo, colocar também um ovo aqui. E decide colocar o outro ovo na posição 6. Vai colocar aqui. E falta este jogador, que decide colocar um ovo na posição, na posição 1. E depois decide colocar o outro ovo na posição, vai meter o outro, na posição 2. Ok? O que é que acontece? Esta carta é descartada. Todos os jogadores cortam aqui o número 1. Desculpem. Aqui o número 1. Ou seja, terminou a primeira ronda. Vamos, então, passar para este jogador. Ele é o primeiro jogador. Portanto, retiramos mais 4. E os jogadores voltam a fazer a seleção começando neste. Portanto, ele decide, daqui, por exemplo, escolher esta. Este jogador decide, por exemplo, escolher esta. Este jogador escolhe esta. E já sabem. A carta que sobra, e no final, todos vão ter que a colocar. Ok? Agora vou-vos explicar duas coisas. Como é que nós, ou que pedidos é que nós temos aqui à nossa frente. E depois, como é que nós vamos pontuar, então, neste jogo. Temos 8 pedidos. Estes que têm aqui os ingredientes e diz maior do que 1. Quer dizer que, para nós pontuarmos, precisamos de ter, pelo menos, 2 desse tipo de ingredientes. Que, neste caso, são os ovos. E como é que isto funciona à pontuação? Nós ganhamos 2 pontos se tivermos 2 ovos. E, de acordo com as regras, ganhamos 4 pontos se tivermos 3 ovos. 6 pontos se tivermos 4 ovos. E assim sucessivamente. Ou seja, por cada ovo adicional, ganhamos mais 2 pontos. Ok? E existem cartas para os ovos, existem para a carne, para as algas, etc. Temos, depois, este aqui, que tem 3 ingredientes. O que quer dizer que nós vamos ganhar 4 pontos se conseguirmos os 3 ingredientes diferentes na nossa tigela. Ok? Portanto, visto que existem 6 passos, o máximo de pontos que conseguiríamos teriam 8, se conseguimos 2 setos completos destes ingredientes que estão aqui assinalados. Neste caso, nós até podemos ter nesta tigela outros ingredientes. Ok? Agora, só vamos apontuar os ovos, porque é aquilo que é pedido. Neste caso, vamos ganhar 7 pontos se conseguirmos o par. Portanto, 2 carnes e 2 destes aqui em estrelinha. E depois, temos os especiais, que são estes que não têm nenhum ingrediente inicialmente assinalado. Este diz 2 vezes e este diz 3 vezes. Ou seja, por cada 2 ingredientes iguais que eu coloco aqui, eu recebo 3 pontos. E aqui é por cada 3 ingredientes iguais que eu coloco aqui, eu recebo 5 pontos. Ok? E como podem ver, existe esta distribuição com os diferentes ingredientes. Quando é que vocês vão, então, pontuar? Como podem ver, temos aqui o marcador de ronda. Quando terminamos a ronda, fazemos o corte. Imaginem, fazíamos a segunda ronda, fazíamos o corte. E no final da terceira ronda, vamos pontuar a primeira tigela. Ou seja, esta que está aqui assinalada. No final da quarta ronda, vamos pontuar a segunda tigela. Esta que está aqui assinalada. Na quinta ronda, a terceira e na sexta ronda, pontuamos as restantes. Quando uma tigela é pontuada, por exemplo, no caso do final da terceira ronda, pontuamos a primeira. Vamos ver que o ponto é que temos e a tigela fica, então, voltada. Fazemos também uma cruz. O que quer dizer que já não podemos, de futuro, colocar ingredientes aqui nesta zona. E temos outra coisa. Como eu vos disse, estas cartas aqui, nós temos que colocar os ingredientes em três tigelas que estejam adjacentes. Quando uma tigela sai de sítio, vamos imaginar, as adjacentes passariam a ser a 8, a 2 e a 3. Ou seja, a 3 e a 8 passam a ser adjacentes aqui da 2. Portanto, é importante perceberem sempre que a adjacência vai ser sempre aquela que está disponível logo a seguir. Como podem ver, temos aqui os diferentes sítios para pôr. Cada tigela tem 6 espaços. Vamos, então, apontuar. Mas depois temos aqui mais duas informações na nossa prancha. Temos esta que é o bónus. Ou seja, sempre que nós coloquemos 6 ingredientes numa tigela, sejam eles quais forem, podemos ir buscar um dos 6 ingredientes que aqui estão. Ou vamos buscar um novo ingrediente, e aí colocamos-o imediatamente, ou então vamos buscar mais 3 pontos. Se, por exemplo, eu colocar um ingrediente e ele completar uma tigela, portanto, passa a ter 6, posso ir buscar mais um bónus. Portanto, é aqui um género de combinações que nós podemos fazer. Temos depois aqui também esta zona que é o chamado caixote do lixo. Ou seja, nós podemos decidir não colocar ingredientes. Se eu decidir, por exemplo, não colocar ingredientes daqui, eu não tenho que descartar esta carta e descartar os 3. Eu é que decido quantos é que quero descartar. Vamos imaginar que eu queria descartar um? Eu assinalava aqui com uma cruzinha. Ok? Mas, na mesma, eu tenho que cumprir a regra da adjacência. Ok? Vamos imaginar que eu descartava um destes ingredientes, independentemente de qual é, e eu queria colocar esta carta. Então, obrigatoriamente, eu tinha que colocar... Vamos imaginar que eu queria colocar no 4. Eu tinha que colocar também no 6. Ou então no 4 e no 2. O que é que acontece? Elas estão adjacentes e eu tenho que assumir sempre que a do meio foi aquilo que eu descartei. Independentemente se foi realmente nesta ilustração aquilo que eu fiz. Como vocês imaginam, desperdiçar comida não faz qualquer sentido, até porque há muitas pessoas a passarem fome. Portanto, quando nós tivemos um determinado número de ingredientes descartados, começamos a receber aqui pontos negativos. Ao terceiro ingrediente recebemos menos 1, ao quinto ingrediente menos 2 e assim sucessivamente. Sendo que só podemos desperdiçar um máximo de 8 ingredientes que estão aqui assinalados. No final da sexta ronda, vamos então pontuar as restantes tigelas. Ou seja, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8. E no final do jogo, vamos então somar todas as pontuações. Ou seja, todas as tigelas que nós pontuámos, mais os bônus que tínhamos aqui colecionado. E não se esqueçam de subtrair aqui estes pontos de caixoto do lixo. E depois de todos os pontos somados, vamos então perceber quem é o vencedor deste jogo. Se depois somados todos os pontos verificar uma situação de empate, os jogadores vão ter que perceber quem é que tem o menor número de ingredientes no lixo, pois será declarado esse o grande vencedor. Se o empate persistir, os jogadores vão simplesmente dividir a sua vitória. Foi então esta a nossa explicação de Raman Inc. E se quiserem saber a nossa opinião, podem já consultá-lo nos vídeos relacionados com o parecer já de seguida. Espero por vocês num próximo vídeo. Obrigado. Até à próxima. Tchau.